Música Fala galera, beleza? Eu sou o Lan Cruz e esse é o Cato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje, vamos continuar a nossa análise de estilos de batalha, as melhores cartas da coleção, tipo a tipo. Já temos dois vídeos no canal, um falando sobre os pokémons de planta, fogo e água, e outro falando dos pokémons elétrico, psíquico e lutador. Então não esquece, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva para não perder as atualizações do canal e ative o sininho, você vai ser notificado assim que o vídeo for lançado. Estilos de batalha é uma coleção que será lançada agora no dia 19 de março e ela traz novos estilos de batalha aos nossos baralhos. Agora temos o golpe fluido e o golpe decisivo. São dois estilos diferentes e nós vamos conhecer duas mecânicas bem interessantes dentro do jogo. E a Dungeonsedices.com.br, que é parceira do canal, está com a pré-venda aberta de estilos de batalha e você vai poder comprar produtos como Booster Box, Triple Pack, Quatre Pack e o kit de treinador aí do pré-release lá na loja do canal que já está em pré-venda. Para outros itens sem ser o de pré-release, você pode utilizar o cupom CATUPLAY12 que te dá 12% de desconto. Não dá mole, hein? Booster Box vai estar top demais e você não pode perder a chance de tirar o seu Urshful VMAX. Então bora para o vídeo. Vamos começar falando dos pokémons do tipo noturno. Começando os pokémons Dark, temos Golbat. Golbat é um pokémon de 80 de HP, estágio 1. Tem a sua habilidade Stealth Draw. Uma vez durante o seu turno, quando você joga essa carta da sua mão para evoluir um dos seus pokémons, você pode comprar duas cartas. O que eu acho interessante de Golbat é essa sua estratégia de você ter um Draw Power a mais dentro do seu baralho. Ele funciona, na minha opinião, para quem está começando dentro do jogo e ainda não tem Dendene ou Crobat V. Se você é daqueles jogadores que acabou de entrar para o pokémon TCG, sinta-se abraçado por essa carta. Muito do que a gente joga, a gente utiliza muito de Draw Power. A gente utiliza de cartas que fazem com que a gente consiga comprar mais cartas no turno e fazer com que a nossa estratégia seja acelerada. Então a gente utiliza Professora Magnolia ou Professora Juniper agora. A gente também tem a carta da Marine, que embaralha a mão e compra 5 cartas. Você manda a sua mão para o fundo do baralho e você compra 5 cartas. Então está renovando o recurso na sua mão. Então isso é muito bom para quem já está ali no jogo. E você ter uma carta como o Golbat, que vai facilitar com que você compre cartas no turno, vai comprar cartas a mais, é muito legal. Você pode fazer um combo ali de ter 2 Zubat no banco. Evolui um, usa a redinha, evolui outro, você está comprando 4 cartas no turno, vai te ajudar. Eu acho que ela vai jogar muito bem nesse estilo de baralho para quem está começando, para quem ainda não tem o Crobat V e para quem ainda não tem a DDN, que ajuda muito no Draw. Lógico que nessa coleção também temos o Crobat, que também faz um efeito muito parecido. Quando evolui ele compra 3 cartas, mas ele é estágio 2. E se a gente pensar numa situação para que você que está iniciando possa estar tendo mais uma facilidade de compra dentro do jogo, ter uma carta que vai te ajudar no Draw, você pode utilizar do Crobat, ou melhor, você pode usar do Golbat e não do Crobat, ele vai acabar te atrasando. Claro, pô Gato Play, temos o Tintino, o Tintino também faz uma função muito boa, faz. Mas é uma carta a mais que vai te ajudar no Draw. O Tintino descarta a mão, descarta a carta para poder comprar a carta. O Golbat não, o Golbat você só evolui que está comprando carta. O ataque dele bate 50 de dano, beleza. Mas assim, você não vai usar esse ataque dele, ele vai usar como Draw Power. E você pode tirar ele do banco com incenso de involução, você pode tirar com a redinha. Então tem alguma forma de você trabalhar com esse baralho. Eu gosto, principalmente, para quem é iniciante. Ela vai ajudar bastante esse pessoal que está precisando de um Draw Power a mais para o seu baralho. Continuando, temos Slowbro de Galar e essa carta tem uma função interessante, porque ela tem o seu segundo ataque, que é Freezing Hammer, sem de dano mais. Se este Pokémon estiver afetado por uma condição especial, esse ataque causa mais 120 de dano. Diferente do Salazor, que eu já falei em outro vídeo, aqui no último vídeo, que ele aumenta o dano conforme a condição especial no Pokémon Atibu do seu oponente, o nosso menino Slowbro, ele causa o dano a mais referente à quantidade de... referente à condição especial nele. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, deixar ele, talvez, envenenado, com alguma condição especial ali que não atrapalhe ele a atacar, porque a gente tem ali aquele item da Vuvuzela que deixa os dois confusos, mas aí, para ele atacar, vai dar um problema. Então, se a gente conseguir uma forma de deixar esse cara envenenado, 220 de dano é um dano considerável e eu acho que pode causar um estrago bem legal aí no formato. Óbvio, dois hits, óbvio, mas pode ser algo bem interessante. Antigamente, a gente tinha um Ariadus que deixava os dois Pokémon ativos, tanto o seu quanto o do seu oponente, envenenado, caso não fosse de planta. Então, como ele é dessa forma ali, como ele é Dark, então esse Ariadus aí poderia funcionar bem legal nessa estratégia. Mas vamos aguardar que pode surgir alguma coisa que faça com que o nosso Pokémon fique envenenado e aí vai ser uma estratégia bem legal para a gente poder estar jogando. Continuando, vamos para uma das melhores cartas dessa coleção, que é o Haldun. Haldun de golpe decisivo tem a sua habilidade fugir do golpe decisivo. Uma vez, durante o seu turno, você poderá procurar por uma carta de energia golpe decisivo no seu baralho e ligá-la a um dos seus Pokémon golpe decisivo. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Se você ligou essa energia dessa forma, você pode colocar dois contadores de Pokémon naquele... Pokémon... Você pode não. Coloque. Tá bom? Então vamos, hipoteticamente, usar o Haldun para energizar o Tiranitar. A energia especial de golpe decisivo é uma energia que funciona tanto como lutadora quanto Dark. Então eu quero energizar o Tiranitar. Na hora que eu ligo a energia dele, ele toma 20 de dano, o Tiranitar. Mas eu aumento o ataque dele em 20. É uma condição muito legal que é essa energia especial. Eu vou falar dela num vídeo também, de análise que eu vou estar fazendo mais à frente. É só acompanhar aqui o canal, não esquece de ativar o sininho que você vai ser notificado quando o vídeo for lançado. Ele vai ser utilizado pra isso. Ele é um grande aliado do nosso Urshful VMAX de golpe decisivo. Ele que vai fazer o bicho bater nojento. Então, mano... Se você conseguir essa carta, guarde. Porque ela vai ser um divisor de águas pra esse tipo de baralho. E outra... Dentro do kit de pré-release também vai ter uma carta do Haldun. Então você tem a possibilidade de tirar uma carta dessa rara. E ela vai ser cara, hein? Vai por mim. Que ela vai ter um valor comercial bem alto. Seguindo, falei do Tiranitar aqui. A gente vai energizar ele pra quê, Catuplei? Vamos lá. Ele tem o Rocha Valanche. 60 de dano e descarta duas cartas de cima do baralho do seu oponente. E eu acho que se você pensar numa estratégia de descarte pra dar uma milada no oponente. Descarta a carta do baralho do oponente. Ele vai funcionar bem com esse ataque. Porém, pra esmagamento do golpe decisivo. Eu não acho que vai ser tão interessante assim. Mas depende da estratégia. O Khinva pode montar alguma coisa pra isso. Ele causa 240 de dano. Porém, você descarta quatro cartas do seu baralho. Então você vai pegar quatro do topo e descartar. Até onde vai ser interessante você causar esse descarte? A gente tem como energizar ele bem. Porque ele bate com duas incolores e duas Dark. Teria que ter dois Haldun e uma soldadora pra bater 240 logo num turno rápido? Será? Não sei como funcionaria. Mas é interessante a gente ter um Pokémon Dark como o Tiranitar. Que é um Pokémon muito maneiro. Tendo uma estratégia desse tipo. E lembrando. Sempre que sai um V. Em algum momento da vida sai um VMAX. Então vamos aguardar. Pode ser que o V dele tenha essas condições que são bem mais ou menos ali. Pelo menos eu acho. Mas o VMAX dele vem roubado. Então vamos aguardar. E deixa pelo menos um Tiranitarzinho guardado aí. Que eu acho que vai ser show de bola. Continuando. Agora vamos pros bichão da massa. Temos aqui o Bronzong. Que é um Pokémon. Cara, também tá no kit de pré-release. Mano. O kit de pré-release tá incrível, cara. Bronzong. Sharing. Tem o... O menino agora que eu acabei de falar. O Houndoom. E tem mais um que eu esqueci. Que em breve vai aparecer. Eu acho que é o Imbor. Eu acho que é o Imbor. Agora eu não lembro. Mas são quatro aí maravilhosos pro competitivo. Que eu acho que vai dar bom demais. Então vamos lá. Bronzong. Quantas vezes você quiser no seu turno. Você pode mover as energias de metal. De um dos seus Pokémons para outro dos seus Pokémons. É, meu amigo. Tá lá. Pá. 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 Ele vai mover. Você pode tirar de um Pokémon para outro. Sabe o Yavaiu? O Yavaiu que move as energias Dark da forma que você quiser ali. Tira um de um Pokémon e passa para outro. O Bronzong faz a mesma coisa só que com metal. Não é limitado a Pokémon metal. É limitado a energia metal. Então é energia de metal. Você pode mover para onde você quiser. E aí a gente tem o Ez Slash. Eu botei essas duas cartas aqui. Porque ele tem uma função bem interessante. O Ez Slash no videogame ele tem uma habilidade. Eu não sei o nome né. Talvez até a Stacey Change deve ser o nome dessa habilidade no videogame. Se você souber comenta aqui. Eu vou querer saber porque realmente não sei. Mas eu conheço porque eu já joguei no 3DS. Então eu já enfrentei alguns Ez Slash. O Ez Slash ele tem uma habilidade que dependendo da situação de jogo. Ele muda a sua forma para o seu estilo né. Para ataque ou para defesa. O Ez Slash de ataque que é esse primeiro da esquerda aqui. Ele tem um ataque que causa 210 de dano. E descarta duas energias dele. Beleza. E o Ez Slash de defesa. Que é o da direita aqui. Que está com o escudo ali protegendo. Tem um Gigantobest 70 de dano. E durante o próximo turno do seu oponente. Previne todo o dano causado a esse Pokémon. Por ataque de Pokémon VMAX. Então está contra um deck de VMAX. Ele consegue bater um daninho e se proteger. E qual é o mais interessante dessas duas cartas? Que a sua habilidade funciona da mesma forma. Então você está ali atacando com o Ez Slash. E você causou o dano ali. E o cara no próximo turno veio e não deu nocaute no seu Ez Slash. Só que você precisa do seu Ez Slash de defesa para o próximo turno. A habilidade dele permite você trocar um Ez Slash de ataque por um Ez Slash de defesa. Você só troca a carta. O que tiver de dano, condição especial, qualquer coisa que tiver ali ele vai continuar. Mas você pode mudar o seu Ez Slash de ataque para defesa. E defesa para ataque. Então você está com o Ez Slash que está com o escudão ali. O que tem o Gigantobest. Está em jogo. Você quiser trocar. Não, agora eu já me protegi. Agora eu quero atacar. Então você vai lá e olha. Vou usar a habilidade Stay Exchange. Você está com o seu Ez Slash na mão de ataque. Você troca. E aí você trocou. Acabou, mano. Troca ele. Veio. E bate. Próximo turno. Se não mexeu na sua mão e você quiser se defender. Troca de novo. Então você pode usar a habilidade para trocar. É uma vez durante o seu turno. Mas você troca. Eu gosto muito desse tipo de habilidade. Apesar de que eu não acho que possa jogar tanto o Ez Slash. Porque ele é um estágio 2. É muito complicado de você montar para jogar. Mas eu gosto. Porque é uma função que está vindo dos jogos. É uma habilidade que já existe dentro do jogo. E ela está trazendo essa versatilidade para o nosso TCG. Curto demais essa carta. Eu acho que é uma mecânica muito legal. E eles podem incrementar mais coisas dos jogos dentro do TCG. E aí temos o Corviknight V. E o Corviknight V Max. As duas cartas são bem interessantes. A primeira tem o seu ataque Clutch. Trilha de dano. Pokémon Defensor não pode recuar durante o próximo turno. Seu segundo ataque. Sky Hurricane. 190 de dano. E ele não pode usar Sky Hurricane no próximo turno. E o que é legal. O Bronzong joga muito bem com esse baralho. Você pode mover as energias. E transferi-las para o Corviknight V Max. Que eu vou falar dele agora. Ele tem uma habilidade chamada Lussy Body. Previne todos os efeitos de habilidade dos Pokémon do seu oponente. Direcionados a este Pokémon. Então qualquer habilidade. Vamos dar um exemplo aqui. O Slowbro de Galar V. Que deixa envenenado. Quando for usar a habilidade. O Corviknight vai prevenir. Zigzagoon. Botou no campo. Vai botar ali. Ah. Dano nele. Ele vai prevenir. Zacianvita na frente. Ou melhor. Desculpa. Zamazenta tá na frente. Vou bater com o Corviknight. Eu atravesso o Zamazenta? Não. A habilidade do Zamazenta só previne ao Zamazenta. A habilidade do Zamazenta não causa nada a nenhum Pokémon. Só causa a ele. E Corviknight só previne habilidades que forem causar algo ao Corviknight. Beleza? Espero que tenha ficado entendido aí. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Beleza? Seu ataque. G-Max Hurricane. 240 de dano. E ele não pode usar esse G-Max Hurricane durante o seu próximo turno. Beleza, Cato. Mas 240 é um dano baixo. E aí? Você acha que vai jogar tão bem essa carta assim? Vai. E vai jogar muito porque... O Bronzong ele move as energias. E você pode mover as energias talvez para um Zaça que vai entrar bem nesse baralho e vai te ajudar. E tem uma carta de apoiador que vai vir no próximo vídeo. Ou no... Vai vir num vídeo aí. Eu vou ver... Acho que não é o próximo. O próximo deve ser o dos itens e... Itens e ferramentas. E aí eu vou fazer um de apoiadores, estádios e energias especiais. Num vídeo de apoiadores eu vou estar falando desse apoiador. Tá? Que é um apoiador que vai cair muito bem nesse baralho. Eu já estou com uma ideia na cabeça desse Corviknight. E eu acho que vai jogar muito bem e vai ajudar bastante o baralho. Então mano, vai ser bem legal você ver um baralho como esse jogar tão bem. E eu acho que vai jogar bem, tá? Mesmo tendo a fraqueza de fogo, eu acho que ele vai jogar bem. Eu estou apostando muito. É um dos baralhos que eu aposto que vai ver um jogo bem legal. Por quê? Cara... É a Sherry. Eu já vou falar logo. A Sherry é um apoiador que cura. Ela pega um pokémon de evolução, todos os seus pokémons de evolução e cura. E descarta as energias. O Bronzongue, transfere. Transfere para um pokémon seu. O Zacian, transfere tudo para o Zacian. O Zacian, curou. Transfere de volta para ele e bate 240 de novo. Show? Simples. Vai ter uma decklist aqui no canal com certeza para a gente debater e para a gente utilizar aqui para jogar. Beleza? Então, passando para os pokémons do tipo normal, temos Lick Lick. Lick Lick Choice. Seu oponente descarta as três cartas do topo do baralho dele. Alternativamente, seu oponente pode escolher descartar três cartas da mão dele no lugar do primeiro efeito. E aí é o seguinte. Ele está aqui por causa desse ataque. Você usou o Lick Choice? Você vai falar para o Kandango que está jogando contigo. Meu chapa, você quer descartar da mão ou você quer descartar do topo do baralho do oponente? Ah, ele escolhe. Ah, eu vou descartar da mão. Beleza, descarta três cartas. Ah, eu vou descartar do topo do baralho. Top das Galáxias. Aí eu te pergunto, menino Mancebo. Se você chegar para o teu oponente falar, mano, Lick Choice, e ele não tem carta na mão, o que vai acontecer? Ele vai ter que descartar do topo do baralho. Ele está com uma carta só na mão. Então, ele escolhe se ele quer descartar uma carta só ou se ele descarta três do topo do baralho. Assim que funciona o efeito. Eu lembro que, vou mandar um salve aqui para o meu amigo João, sim. Ele colocou esse compendium lá no grupo para a gente. Por isso que eu estou falando diretamente desse. Caso estiver errado, me corrijam aqui embaixo. Mas o efeito funciona dessa forma. Se o oponente escolhe sim ou não. Se não tiver como escolher da mão, ele descarta do baralho. E se tiver uma só carta da mão, ele escolhe ou descartar uma só ou descartar as três do topo do baralho, tá? É um ou outro. E eu acho que vai dar um controle bem interessante, tá? Vai ser um controle bem interessante. Pode jogar com Triple Energy. Pode jogar com Soldadora. Eu acho que vai dar um controle bem interessante ele ficar descartando do baralho do oponente. Pode jogar com a pazinha que descarta a carta também se ele for nocauteado. Tem um monte de função interessante aí que pode fazer com que ele veja jogo. Tá beleza? Então, bem legal aí. Não esqueçam, hein? Dragon News Podcast é o podcast que eu estou participando junto com o João Alcim e o GH, meu parceiro de podcast. E a gente está sempre debatendo regras e falando sobre o Pokémon TCG competitivo. Acesse lá que eu tenho certeza que você vai curtir esse podcast. Continuando, temos Stoutland, 210 de HP. Seu ataque Second Bite, 40 de dano. Se o Pokémon Defensor for um Pokémon básico e for nocauteado por ataques, por esse ataque, compre um prêmio adicional. E olha, dá pra fazer alguma coisa interessante com ele, tá? Se for um Pokémon básico, você bater 40 e fechar o dano, você está comprando um prêmio a mais. É a habilidade que o ADP está colocando em jogo. E olha, ele pode entrar como uma tétil na ADP, quem sabe? Bateu, 180 ali, não fechou o dano. Botou energia nele. Próximo turno, você está comprando 4 prêmios ali, se for um bicho que dá 3 prêmios para o ADP. Ele vai bater, vai pegar um prêmio a mais pelo ADP e um prêmio a mais pelo ataque, pela condição do ataque dele. Vai funcionar? I don't know. Mas é engraçado pensar numa situação dessa, sabe? E se funcionar, eu vou dar risada pra Carlinhos. Então vale a pena, cara, a gente pensar em alguma doideira pra isso. O segundo ataque é 200 de dano, mas... Ah, cara, eu quero tentar fazer esse Second Byte funcionar. Porque eu sou aquele cara maluco que pensa nessas estratégias malucas. Entendeu? Eu penso nessas coisas malucas, então... Por que não? Né? Vai funcionar? Acho que não. Mas eu quero tentar fazer. Espero que vocês também, pra gente se divertir. Último Pokémon aqui só está entrando por causa do seu primeiro ataque chamado Caterday. E o que significa isso, Catoplay? Significa que esse Purugly, ele pode entrar num baralho, num possível baralho de Dia de Gato. E sim, isso aqui é uma escolha pessoal. Essa carta não vai jogar em lugar nenhum, a não ser se o baralho de Dia de Gato voltar a jogar legal. É um baralho que eu gosto muito, é um baralho que eu sempre gostei de jogar. Já fiz um bom resultado num torneio com ele. Me divirto demais. E, bom, pra quem não conhece, o Dia de Gato é um baralho que tem o Persian. Que a habilidade dele diz que todos os Pokémon que tenha habilidade, que tenha um ataque de Dia de Gato, no caso Caterday, não tem... ignora as energias pro custo de ataque. Então você ataca sem energias. E Klaus Lash 120 de dano com esse Purugly é um bom ataque. É um ótimo ataque, por sinal. Então você tá com um Pokémon de Baby ali, só causando aqueles daninhos bem baixos, né? Quase que um spread. E aí você fecha com esse Purugly. Klaus Lash 120. Bum! Nocautão ali. Então, o Caterday, ele tá aqui por causa disso e porque eu gosto dessa carta, tá bom? Tanto que a gente fez uma análise lá no podcast. Eu acho que só entrou o Lick Lick e o Stoutland. E eu coloquei o Purugly por causa do Dia de Gato. Que eu gosto desse baralho. Como vocês sabem, né? Eu gosto das coisas meio 22. Então, é por causa disso. Show de bola? Então é isso, pessoal. Esse é a análise de hoje. Essa é a nossa análise dos Pokémon Dark, Metal e Incolour. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Que você tenha um ótimo dia. Não esquece de comentar aqui qual é o Pokémon que você mais curtiu de hoje aqui, do nosso gameplay. Qual Pokémon que você mais curtiu aqui de hoje e qual que você acha que vai jogar muito bem. Show de bola? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que você tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.